Alô, bem-vindo ao meu canal Mamãe Ligana. Meu nome é Sandra. Hoje eu queria mostrar para vocês torta de liquidificador. Eu acho isso uma coisa muito prática, porque as coisas vêm para massa, todo mundo sempre tem em casa. No recheio vocês colocam o que vocês tiverem na geladeira. Às vezes ainda a gente tem algumas verduras que são mais tão bonitas assim, ou a gente tem ainda um refogado que a gente fez e algumas verduras, e com isso ali dá para fazer um almoço de novo. Se você quer aprender como fazer essa torta aqui de liquidificador, liquidificador, essa palavra é difícil para mim. Você tem que assistir esse vídeo. Vamos lá? Então, para nossa massa da torta de liquidificador, a gente vai precisar de trigo, óleo, vinagre, bicarbonato de sódio, fermento químico, um pouquinho de sal e um leite vegetal sem sabor. Então, para o nosso recheio a gente vai usar assim mais ou menos umas 4 xícaras de verdura, que no meu caso vai ser palmito, pimentão, aceitona e milho. E junto ainda eu vou usar cheiro verde, cebola, alho e os temperinhos páprica doce, pimenta e sal. Então, vamos começar. No nosso liquidificador vai o trigo, o leite vegetal, o óleo, o vinagre e um pouquinho de sal. Uma pitada, uma boa pitada. Agora nós vamos bater. Bater assim até misturar, mas não bater demais. Eu esqueci ainda de colocar a maisina. Vamos bater mais uma vez com a maisina. E agora bem no final a gente coloca o fermento químico. Isso a gente não deve bater muito assim, só um pouquinho só para mexer. Pronto. E agora nós vamos deixar a nossa massa descansar e nesse tempo nós vamos fazer o nosso recheio. Então, vamos colocar azeite na nossa frigideira. Fritar a cebola e o alho. Vamos começar com a cebola. A nossa cebola já está transparente, já ficou, começou a pegar uma corzinha, então vou colocar o alho. E logo em seguida já dá para colocar tudo o resto das verduras. Como eu não tenho nada assim que é duro, como cenoura, alguma coisa assim, a gente pode colocar tudo junto. Se vocês usarem uma verdura assim mais dura, como cenoura, manhoquinha, batata, alguma coisa assim, aí você tem que colocar as coisas duras primeiro, mas no meu caso é tudo molinho. Então, vamos colocar o milho, o medão, a pitona e o nosso pão. Já dá também para colocar a nossa pápica doce ou defumada, depende do que vocês gostam, que linda do reino. E o sal. É só dar uma refogadinha, né, porque isso ainda vai ficar bastante tempo no pão e como não tem nada aqui dentro que precisa cozinhar ainda. E no final ainda o cheiro vem ali. Que bonito, bem colorido. Tá pronto. Só experimentar para ver se ainda falta sal ou alguma coisa. Hum, tá ótimo. Peguei aqui minha forma para fazer bolo, botei um papel manteiga embaixo e passei óleos embaixo nas beiradas. Então, vamos botar uma camada da nossa massa. Então, vamos botar as nossas verduras no nosso recheio. Debalhar bem e agora só cobrir com o resto da massa. Cobrir bem as nossas verduras no nosso recheio. Ficou lindo. Agora é só botar no forno. 180 graus, uns 45 minutos. Olha só, tá pronto a nossa torta de liquidificador. Eu adoro isso aqui, isso é muito gostoso. Aprendi aqui no Brasil. Na Alemanha eu acho que as pessoas não conhecem isso aqui. Se vocês gostam do meu conteúdo, vocês podem me seguir também no Instagram ou no TikTok. E se vocês gostaram desse vídeo aqui, me deixem um like. E se vocês querem ver mais vídeos, se inscreva no meu canal. Tchau! 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 Tchau!